Música Rosas raras no ar se alçavam puras, eu sonho que vivi sempre exaltado. Amo os danos do mundo, quero a chama do mundo, vós, paixões do mundo, e penso, estrangeiro não sou, pertenço à terra. Um céu abriu as mãos sobre o meu rosto, barcos de prata cantam vagamente. Pensando, desço então pelas veredas do mar, do mar, do mar, sinto-me errante. Que faz no meu cortejo esta alegria? O tempo é meu jardim, o tempo abriu, cantando suas flores em sepultas. Canta, emoção antiga, meus amores, canta o sentido estranho do verão. Conta de novo para mim quem fui, vago aprendiz de mágico, abstrata sentinela do espaço constelado. Conta que sempre sou quem fui, menino. A pantera do mar da cor de malva uivava sobre a vaga chamejante. Eu sonho que vivi sempre exaltado. Meu pensamento forte é quase um sonho. Nos meus ombros, o pássaro final. Íntimo, atroz, lirismo a que me oponho. Quando amanhã subir até meus lábios, suscitarei segredos novos. Ah, esta paixão de destruir-me à toa. É, esta paixão de destruir-me à toa. É, esta paixão de destruir-me à toa.